Caminhoneiro há mais de 30 anos, o Sr. Nelson tem muita fé em São Cristóvão. O santo está presente no chaveiro e é o que lhe dá proteção nas viagens. Ajuda a gente muito nas estradas, a fé é muito grande que a gente tem, para mim e para meus irmãos e amigos caminhoneiros. O Sr. Nelson tem tanta fé em São Cristóvão que emprestou seu caminhão para servir de altar na missa em louvor ao santo. Olhando daqui, parece que o caminhão está apenas estacionado, mas hoje ele serve de altar. E sendo São Cristóvão o protetor dos motoristas, não haveria lugar melhor para se celebrar uma missa do que a carroceria de um caminhão. E ainda mais sendo num terminal rodoviário, local por onde passam todos os dias centenas de viajantes. Como é hoje é dia do São Cristóvão, a gente sugeriu estar fazendo uma missa campal. Foi juntar as forças com os conhecidos, com as pessoas, com o padre gentil também foi muito útil nessa celebração que está acontecendo. Quem acabou de desembarcar do ônibus na rodoviária, também pôde se juntar aos fiéis que assistiam à missa. E eles me pediram que celebrasse uma missa hoje aqui, por conta do dia, de ser dia de São Cristóvão, e nada mais oportuno, né, em vista da quantidade de carros, o trânsito que nós temos nas nossas cidades, que são pequenas, mas que já tem quase que um movimento razoável, assim. Os fiéis estavam com chaves de veículos nas mãos e se aproximaram do altar para receber a bênção. A fé em São Cristóvão, como protetor dos motoristas, dos viajantes e dos taxistas, é grande. Há uma lenda que ele prestava um serviço de levar as pessoas de uma margem à outra do rio. E numa dessas, o próprio Cristo, na forma de criança, se manifestou a ele. E ele, no meio da caminhada, da travessia, ele sentiu um peso muito grande. E aí o menino se revela a ele, se dizendo, então, ele, o senhor da história, o senhor da vida, o senhor do mundo, do universo, e que esse peso que ele estava sentindo era o peso que ele próprio, Jesus, havia carregado na cruz. Após a celebração, o padre Gentil abençoou toda a rodoviária e, inclusive, o ônibus que estava prestes a partir de viagem. Uma importância muito grande, né, esse evento que está acontecendo hoje, para mim, né, eu acho que para todos os motoristas também, né, enfim, todo mundo que está presente aqui.